Karina Bakshi ensina penteado para usar na praia em canta web, amei, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Nesta quarta-feira, 3, Karina Bakshi compartilhou um vídeo que chamou a atenção da web. Nele, a musa ensina seus seguidores a fazer um penteado bem estiloso. Dica criativa de cabelo na praia, quem curtir lembre de deixar um comentário tá. Bias, declarou na legenda da postagem. Diversos internautas ficaram admirados com a publicação e resolveram se manifestar nos comentários. Você faz parecer tão simples e fácil. Não tenho coordenação para isso, muito linda, destacaram. E as mensagens não pararam por aí, amei, estou amando suas dicas, ó mulher maravilhosa, afirmaram. Vale lembrar que recentemente a Louie encantou a web a mostrar seu filho, Henrico Biaxi, no piano. Receba as notícias e informações mais abrangentes. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal. E também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.